Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo em ordem? Bora pra mais um vídeo? Hoje eu quero compartilhar com vocês a forma que eu conduzo o meu carro pra melhorar o consumo. Ao longo desses meses que eu estou com esse export aqui, que é um 2.0 16 válvulas, alguns testes que eu andei fazendo por esses tempos e eu vi que essa é a melhor forma de melhorar o consumo do carro. E eu vou compartilhar isso com vocês, espero que vocês gostem, não esqueça daquele like. Quem é novo aqui no canal, convida a se inscrever, ativar as notificações do YouTube pra não perder nenhum conteúdo aqui do SUV Companhia, fechado? Então eu vou, nós vamos dar um rolê, eu vou virar a câmera pra frente, a gente vai trocando uma ideia e eu vou explicando pra vocês a forma que eu conseguir tirar o melhor aproveito do consumo do meu carro, tá bom? Então, se liga lá, vamos lá, turma. Bom, vamos lá. Esse carro aqui, ele tá abastecido agora na gasolina, eu acabei de abastecer ele na gasolina, rodei aí 8km na gasolina. Por quê? Eu estou desconfiado que esse carro, ele vai ficar melhor na gasolina, tá? Pelo trajeto que nós estamos fazendo, tá bom? O painel tá piscando, pessoal, não é nenhum problema não, é apenas a iluminação com a câmera, tá? Então vamos lá, turma. O que é que eu faço pra deixar o carro mais econômico? Na verdade, antes de mais nada, eu quero explicar pra vocês que não existe milagre, tá bom? Não existe milagre pra consumo, tá certo? Qual que é a forma melhor? Você manter a manutenção do seu carro em dia. E como eu já falei várias vezes, o consumo de carro é relativo, tá bom? Nunca um vai ser igual ao outro. Envolve vários fatores. Quais são? A região onde mora, né? A forma de conduzir o veículo, a forma que está a manutenção do carro, né? A medida do pneu, então, assim, se a cidade é mais quente ou se ela é mais fria, tudo isso envolve no consumo do carro, tá bom? E o que eu faço aqui é nada de extraordinário, não é nada de muito importante. É apenas controlar a aceleração do carro, sem ficar acelerando ele sem necessidade. É um veículo 2.0, é um carro que ele tem uma força bem interessante, tá bom? Não precisa ficar acelerando toda hora. É só você encostar praticamente o pé no acelerador e ele vai, deixa ele deslanchar, tá bom? Mais ou menos isso, ó. Então, o pézinho na casquinha, na manha e ele vai embalando sozinho, tá vendo? E aí você vai tendo um melhor aproveito do consumo do carro. Então, é praticamente isso. E tem uma dica muito importante que já já eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão se surpreender com essa dica, fiquem ligados. Vamos dar um rolê aqui, tá bom? E é mais ou menos assim. Então, vamos lá. Pegamos uma descida, a gente tira o pé do acelerador, deixa o carro embalar, tá? A descida que eu falo é pouca coisa, tá pessoal? Não é... Então, ó. Isso aí pesando só encostado no acelerador. Só encostado. A gente vai perceber que a média é no computador de bordo aqui. Lembrando, isso aqui é uma média, tá? Não tem gente aí que fica falando, ah, isso não existe, isso não funciona. Isso aqui é pra você ter uma média, ter uma noção. Nós estamos aqui com uma média de 10.4. Na estrada, eu abasteci ele e ele veio na rodovia, uma média de 12.8. Eu acredito que dá pra fazer mais. Aí quando cai pra cidade, ele baixa bem. Então aqui, ó. Pegamos uma reta, pé encostado e ele vai embalando sozinho, ó. Tá vendo? Se precisar de um pouco mais de velocidade, se aforça um pouquinho mais o pé, leve sem apertar, ó. Ele embalou, ó. Aqui é uma pequena descidinha. Você tira o pé do acelerador e vai controlando no freio se assim você achar necessário. Tranquilo. Ó. Encostei o pé de novo, ele embala já. Aqui, ó, quando a gente vai sair da lombada, ó, pé encostado, só rela o acelerador. Ó, ele vai embalando, tá vendo? Ó, já deu uma subida no consumo lá, 10.5. Isso que tem esse monte de lombada. Ó, encostou de novo. Vai gradativamente, acelerando bem de leve. Que a economia, pessoal, é ter paciência, viu? Economia é ter paciência. Não é ficar acelerando. Porque se apertar, ó, ele vai andar. Ó, vai andar. Ó, o consumo já caiu lá embaixo, tá vendo? Ó, ó. Ó, derrubei pra 10 o consumo dele. Andar, anda. Mas aí que é que é que é o negócio, né? Que muita gente não entende, né? Quer acelerar, quer botar o carro pra rodar e não quer gastar combustível. Tem muitas pessoas aí que reclamam de consumo de carro, mas tá andando num desespero, só acelerando, só forçando. Tem gente que quer andar rápido e quer que o carro fique econômico. Ó, na manha de novo já começou a subir o consumo. Então a minha média agora tá mais ou menos 10.2. Eu já fiz dois testes enchendo o tanque desse carro e comparando a média daqui com a bomba, tá? Eu não vou fazer o vídeo agora, porque eu quero testar mais vezes, beleza? Mas a... Mas, galera, bate muito próximo. Próximo que eu falo é a questão de ml. Não é nem de litro, é ml. Tipo, a última vez que eu abasteci, ele no computador tava 7.8 e no... A média que eu fiz na bomba deu 7.9. Então ficou muito próximo, entendeu? Então é isso, ó. Ele pegou uma descidinha aqui e a gente aproveita pra melhorar o consumo dele. Tira o pé do acelerador, deixa ele embora. Aplanou. Acosta o pé no acelerador. Esse trajeto que eu tô aqui, pessoal, a gente não vai pegar a subida. Mas o que que eu faço? Quando ele já tá embalado, que vai começar a subir, eu forço um pouquinho mais o acelerador, tá? Pra ele não perder tanto e não ficar reduzindo marcha. E a gente vai mantendo na subida. Lembrando que esse carro, pelo fato de ele ser 2.0, ele é um carro bem forte. Então, praticamente, do jeito que ele vem, ele vai subir, né? Tá vendo, ó? Façam esse teste, pessoal. Pessoal que tá reclamando de consumo aí. Ó, pézinho encostado de boa, sem muita pressa. Ele vai embalando, ele vai atingir uma velocidade legal também. O que a gente precisa mudar na cabeça da gente é... Se a gente quer economia, ó, subidinha. Encostei um pouquinho só o pé a mais no acelerador. Ó, ele já começou a embalar. Terminou a subida, a gente tira o pé. Ó, nós demos uma acelerada aquela hora ali. Ele caiu pra 10. Ele já tá em 10.3 aqui. Porque nós passamos na lombada. Como tem bastante lombada aqui, ele vai ficar na média. Mas aquela forçada que eu dei lá, se não fosse a lombada, a gente ia derrubar esse consumo aqui pelo menos pra uns 8. No mínimo uns 8. Ó. Bem tranquilo. Natureza, legal. Paisagem bonita, né, pessoal? Olha que da hora. Tranquilo, de boa. Saímos da lombada, encostou o pé. Ó, ele vai embora. Ele vai embalando. Aí se vai querer pegar um pouco de mais velocidade, se encosta um pouquinho mais o pé do acelerador. Bem de boa. Deixa ele embalar. E vai embora, ó. 60. E vai começando a embalar. Tá vendo? Só com o pé encostado no acelerador. Só com o pé encostado. Já vai chegando perto dos 80, ó. Agora, se fizer esse trajeto aqui, pisando, pode ter certeza que o consumo vai cair. Entendeu? Bom, vou mostrar pra vocês agora o que também melhora o consumo do carro, tá? Isso algumas pessoas ignoram, mas isso é muito essencial pra você ter um consumo muito legal. Pra você ter um consumo bem bacana. Vamos ver onde é que tem aqui o calibrador. Olha aí o calibrador aqui. Ó, calibrador. Esse é o cara que vai ajudar a você a ter um consumo melhor no teu carro, tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos colocar 30. Vamos colocar 30. Acho que tava com 30 mesmo. Vamos no outro. Vamos colocar a máscara, né, pessoal? Ó, a grade. Pra quem não viu ainda, ó, quem tiver interesse em comprar essa grade aqui, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A galera tá comprando e tá gostando, ó. Ó, alinhamento. Tem uma novidade que eu vou fazer nesse carro, que logo eu vou mostrar pra vocês. Fiquem ligados, hein? Os pneus tão bem calibrados. Ah, tava com mais, ó, da frente da dianteira. Ó, alinhamento. E o mais importante, pessoal, que muitos esquecem é calibrar o estepe. Vamos calibrar o estepe. Pronto. Vamos deixar aqui pra gente enrolar aqui a mangueira, né? Pronto. Bom, turma. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma dica muito simples, tá? Que você consegue melhorar um pouco o consumo do seu carro. É manter os pneus sempre em dia com a calibragem. A calibragem, se tiver dúvida, consulte o manual do veículo pra vocês pegarem a libra correta de cada pneu, tá bom? Manter a manutenção do carro em dia, com peças de qualidade, tentar colocar um combustível de procedência no carro. E dirigir com calma, tranquilidade, deixando o carro embalar sozinho, sem pressa. Quer fazer média, não pode ter pressa, né? Tem que trocar. Nesse caso aqui, é um carro de câmbio automático, né? Você não tem muito o que fazer com o consumo. Geralmente, o carro de câmbio automático, ele é mais gastão mesmo, né? Mas dá pra você melhorar o consumo, sim, tá? Apenas seguindo alguns passos aí que você consegue melhorar. E o carro de câmbio manual, eu já fiz vídeo também com a outra X-Port que eu tive, que vou tentar deixar aqui nos cards pra vocês. É trocar no tempo certo a marcha, sem esticar muito, né? A marcha, sem subir muito o giro do motor. Então, tipo, dá pra você melhorar. Claro, consumo de carro não existe milagre, não tem milagre, é aquilo. O que você consegue fazer é melhorar um pouco mais, né? E espero que vocês tenham gostado. Quem tem dúvidas sobre o consumo do carro e você que tem X-Port 2.0 16V de câmbio automático, coloca aqui embaixo nos comentários qual é a média que você tá conseguindo fazer com o seu carro. Antes que me critiquem, que eu não falei a média exata aqui do meu carro, eu vou fazer um vídeo depois explicando direitinho qual é o consumo que eu tô fazendo com esse carro, tá bom? Ficou com alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários, ok? Eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal Subir Companhia e a gente se encontra num próximo vídeo. Fiquem com Deus!